Pegou num ponto legal. A questão da parte técnica, eu acho que é natural que a ânsia que a pessoa tem, ela vem de uma jornada, passa no CEA. Na hora que ela vai para a entrevista, ela quer, meio que inconsciente, palestrar. Ela quer jogar tudo na mesa que ela aprendeu na jornada de ensino. E se ela não souber fundamentar a resposta, se ela não souber embasar, se ela não tiver atualizador perecível, um grande erro que as pessoas cometem é obteve o CEA, mas não se atualiza. E o conceito, ele não é suficiente para você fundamentar uma resposta. Então, os processos, basicamente, são sempre nessa linha para o especialista. Se você tem muita pegada comercial, vão te jogar uma questão mais técnica. Se te sentem muito técnico, vão jogar uma coisa mais comercial, uma situação de retenção, prospecção, uma pergunta que seja testada, tua capacidade de transformar teu conhecimento, verbalizar teu conhecimento e simplificando para o cliente. Aí que muita gente se perde, que é a capacidade que a pessoa até tem de conhecimento conceitual, só que ela não tem a outra ponta que é a ponta do perecível, do que acontece no dia a dia, que para o especialista, isso daí é muito importante. E na cultura, você colocou um ponto muito bacana, porque cada instituição tem um apetite, tem uma forma de trabalhar, cada instituição tem uma estrutura que ela entrega para o colaborador. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando simplesmente o que está ali dentro do site, aquele texto bonitinho, mas é realmente o DNA, é o perfil da pessoa. Tem muita gente aí que às vezes faz um, dois, três processos numa casa e não tem sucesso, e fala, pô, mas eu estou preparado tecnicamente, eu estudei, eu vi carteira recomendada, eu vejo o morning call da casa e eu não consigo ir bem. Pode ser que você não tenha simplesmente a cultura, isso não te torna melhor ou pior, te torna diferente daquela instituição, e talvez se você passasse, como o Fábio falou, você vai insistir, você entra, depois que você entra, você tem o arrependimento, porque tem casas que vão ter o teu jeito, a tua cultura, o teu DNA, vão te deixar você trabalhar como você é, e você vai voar. Outras casas, você vai entrar na ilusão de que vai ser feliz, e acaba se frustrando porque o jeito de trabalhar é um jeito diferente do seu, e não tem certo e errado, simplesmente é diferente. Tchau, gente.